atenção curitiba no dia 29 de maio às 5 horas da tarde estarei no guairão com o gato galáctico show garanta já o seu ingresso link na descrição olha luna eu tô louco pra comer o meu mac lanche eu também tô morrendo de fome ei o que é isso o seu é bem diferente do meu é o meu tá tudo rosa que isso o que produção você sabe alguma coisa sobre isso foram vocês fizeram isso aqui tá brincando vai me dizer agora que é mó milagre está no meu lanche é eu não quero eu não quero eu não tô fora seja corajoso acontece que se acontecer eu vou tá do seu ladinho eu preferia tá do lado da tudo né que dólar versus mac mommy vamos descobrir o que tem dentro pessoal eu vou abrir agora o meu mac mommy e eu não faço ideia do que tem dentro mas eu tô muito muito curioso luna será que vai ter um hambúrguer aqui eu acho que vai ter a cabeça da mãe eu não quero a cabeça da mãe ou melhor vários espaguetes e aí eles vão começar a se abrir assim e agarrar você e bem forte e depois você tá aproveitando essa história de terror para me abraçar chega disso tá vamos lá abrir a caixinha do mac mommy e fala logo que eu tô ansiosa caramba nossa esquisito uau mac mommy mesmo nossa galera e o hambúrguer é rosa e tem o rosto da mommy long legs aqui no hambúrguer cara isso é demais isso é genial olha esses olhinhos de pepino olha eu não sei onde vende esse mac mommy mas isso tá incrível fascinante e eu tô morrendo de fome porque tá muito bom cheiro luna ai eu também bom ainda bem que esse é meu e eu vou dar a primeira mordida agora tá legal tá legal mas depois eu vou poder dar uma mordidinha também eu vou pensar no seu caso primeira mordida em 3 2 1 nossa fala alguma coisa diferente um diferente bom diferente eu posso experimentar se você quiser algo diferente sim é não sei se eu quero é muito diferente caramba o que que é isso é um hambúrguer porque é macarrão ao mesmo tempo tá sentindo uma coisa diferente parece que é tudo macarrão pois é não sei explicar tá diferente luna você reparou que é como se esse hambúrguer fosse feito de não você tá pensando que eu tô pensando isso é cabelo cabelo hambúrguer de cabelos da mommy long legs eu não sei o que eu faço isso é bom não eu acho que não é muito bom não a gente come isso ou não a gente com meu cabelo da mommy eu quero mais é diferente galera é o seguinte eu preciso muito descobrir como foi feito esse hambúrguer aqui está o queijo delicioso e aqui está o hambúrguer caramba o hambúrguer é de fora olha só o hambúrguer espaguete cabelos da mommy long legs que loucura nossa eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida galera eu não acredito que a gente comeu cabelos da mommy long legs agora e não tem tempero se tivesse tempero ia estar melhor é como eu falei é diferente eu acho que eu vou vomitar agora chegou a vez de abrirmos o meu hambúrguer que com certeza deve estar muito melhor que o da mommy né é todo mundo já conhece como é um mac lanche vai é né peraí o que você tá olhando eu não sei eu tô com fome de hambúrguer sabe como é mas eu não sei se eu vou dividir com você hoje lembra bem eu acabei de dividir com você luna o mac momy que é muito mais raro do que esse mac lanche então vamos abrir olha isso ai que coisa linda é muito lindo eu acho que é melhor a gente a gente nem comer e levar para casa e deixar lá bem bonitinho assim e cuidar tipo um polvo um polvo é bora comer vai precisa falar alguma coisa todo mundo já conhece todo mundo já sabe olha é familiar ao invés de ser diferente é muito gostoso galera todo mundo conhece é muito bom e luna não brinca com comida faz comida obrigado eu vou comer inteiro agora pessoal o hum não é preciso caramba galera batatinha frita preta e eu já vi isso antes em um outro mac lanche mas E aí? É gosto de batata, só que meio carvonzada. Pessoal, é como se essa batata tivesse sido colocada numa churrasqueira. Ela tem gosto de churrasco, é esquisito. Mas é bom, mas é diferente. Parece que tá bem bom mesmo. É. Dá um sorriso aqui pra gente? Dentinho tá um pouco preto, né? Ah, é, Luna? Como é que tá meu sorriso agora? É, tá bem estranho. É mesmo? E o que você acha de me dar um beijo agora? Não! Eu peguei ela dessa vez. Pera. Beijo do Rony? Claro que sim! Não, pera. Não, para ali, para lá, para lá. Alguém me salva, alguém me salva. Ai, ai. Vamos continuar o vídeo. Yeah! Olha só o que eu tenho aqui. Batatinha do Mac. Ai, batatinhas são tão lindas. Ai, linda. Rony? Olha só, Rony, como essa batatinha é fofa, gostosa. Você quer um pouquinho? Quer? Eu sei que você quer. Pode pegar aqui, ó. Gostoso, né? A vida é linda. Rony, você não acha que a vida é linda? Por que eu acho? Olha só, o dia tá tão bonito, tem um sol tão vibrante, tão iluminado, não é mesmo? Ai, eu amo a vida. Eu amo os passarinhos, o quanto deles. Ouviu isso? Romântico. Rony! Acorda pra vida! É a sua vez. Tá bom. Bom, pessoal, agora eu vou beber o refrigerante da Mommy Long Legs, que é o... Ei! O que que é isso? É um refrigerante rosa com glitter. Que da hora! Uau! Ok, eu não tava esperando por isso. Isso parece muito delicioso. Vou colocar de volta aqui. Sabe o que eu sempre faço na minha bebida do Mac? O quê? Eu clico no light pra virar light. E agora não tem nenhuma caloria, entendeu? Nossa, aqui é engraçado. Dá pra clicar no zero também, ó. Ah, agora virou zero, né? Exatamente. Bom, deixa eu dar o primeiro gole da minha Mommy Cola. Gostoso. Gostoso? Muito bom, na verdade. Muito gostoso, eu falo sério. Tem gosto de quê? Tem gosto de terror com um pouquinho de açúcar. Terror com açúcar? Ou tipo Coca-Cola. Eu quero experimentar. É bom, vai. Caramba, é muito bom. É ótimo. Uhum. Mommy Cola é muito gostoso, pessoal. Basicamente uma Coca-Cola rosa com glitter. Eu adorei. Maravilhoso. Uhum. Agora, nada mais nada menos que a minha coquinha cola do Mac tradicional. Olha só, amor, que linda, não é mesmo? Amor? Ai, eu te chamei de amor? Sim, meu nome é Rony. Eu acho que agora eu vou te chamar de amor. O que que tá acontecendo hoje? Não sei, amor. Ah. Hum. Tem gostinho sabe de quê? Do quê? Amor. Hum. E amor, é bom? Uhum. Eca. Tá sem gás, sem açúcar e sem vontade. Esse amor, eu não gostei. E será que do meu você gosta? Quando é que esse vídeo vai acabar? Nunca. Pessoal, agora chegou na hora da sobremesa. E já dá pra entender que essa é a sobremesa da Mommy Long Legs. Até porque são tipo fiozinhos de cabelo açucarados. Parece mó gostoso, não é mesmo, Luna? Muito gostoso. Eu amo isso, Rony. E você vai dividir comigo, não vai? Mas antes disso, eu quero desafiar todos vocês a se inscreverem aqui no canal do Gato Galáctico. Em 5, 4, 3, 2, 1... Se você conseguiu se inscrever, comenta aí. Sou meu! Olha, Luna, você sabe como se come esses doces aqui? Não. É assim, você coloca a língua pra fora. Quem disse que é assim que come? Eu inventei agora. Minha Nossa Senhora. Tá muito gostoso. Isso é muito bom. Gosto de morango com baunilha com açúcar. Muito delicioso. Caramba, o cheiro é muito bom. Olha, eu vou falar a verdade. Eu não conheço o amor, eu nunca conheci, eu nunca vivi um amor. E se depender da Duda, talvez eu nunca vá viver. Mas eu acho que isso aqui tem sabor de amor de fato. Eu quero experimentar. É muito bom. Nossa! Gosto de chiclete com morango com baunilha com tudo. Caramba, é muito bom. É gostoso mesmo. Ei, você fez uma coisa legal. Dá pra torcer. E daí vira uma trancinha. Dá pra fazer outra coisa também. O que dá pra fazer, Luna? Pera aí. Dá pra fazer um coração. Que legal. Bom, isso aqui dá pra fazer uma flecha. Era pra passar no meio, Luna, desculpa. Tudo bem, pelo menos foi a flecha do cupido. Eu não iria tão longe assim, né? Agora a minha sobremesa da Anoninho. Todo mundo já conhece. Eu sei. Ó, aprendi. Gostoso, hein? Agora vamos abrir. Sabe o que eu faço com o Danoninho sempre? O quê? Eu tiro a aguinha. Não! Pronto, melhorei. Por que você tira a aguinha? Porque não é legal ter água no Danoninho, é? Eu não acho, pelo menos. E eu mexo bem pra ficar tudo bem homogêneo assim. Que palavra é essa homogênea, Luna? Pra ficar tudo bem igual. Bem misturado. É. E é só comer. Bom, Danoninho não precisa de introdução. Danoninho é muito gostoso. Mas esse tá meio quente, mas tá muito bom na mesma. Gostou, Rony? Adorei. Então pega aqui mais um pouquinho. O quê? Bom, né? É, na verdade é muito bom. Então, olha o aviãozinho. Tá chegando. Tá acabando com tudo, mas prepara, ele precisa de algum lugar. Ai, Luna, tá. Galera, tava tudo muito delicioso. A gente vai ficando por aqui. Um grande beijo e... Show me on! Olha, Luna, você exagerou hoje, tá? Tudo pelo amor. Tudo pelo amor.